O que é a violência? O que é a violência? O que é o seu destino e o de sua mãe? O que é a violência? 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 para essa vida também tentaram já né tem muitos amigos que foi para essa vida aí que eu era muito junto chegando mais eu saí fora né porque essa vida não é para mim não sem dúvida e vocês tem que jogar futebol e passar por cima dos problemas isso já usou droga no passado hoje não em algum momento da tua história te deu vontade de conseguir as coisas de maneira mais rápida passou pela tua cabeça sim muitas vezes até os convites também né cara tem muito convite na época tinha cara via meus amigos de repente já colocando já vestindo uma calça bacana que eu queria ter também a grande a grande cereja do bolo é o tal do tênis minha cara que até hoje ainda continua sendo motivo de fascinação de ter um tênis legal e aí os outros caras já valeu outro maluco de uma forma mais rápida valeu mais rápido mais fácil já tinha conquistado a gente correndo atrás mas eu não me desesperei não tive oportunidade de estar próximo já levei arma para casa mas não tinha convicção que eu falei aquilo não era para mim eu não tenho habilidade para isso você já levou a arma para casa teus pais viram aí não viram só uma vez que eu achei um 38 um bolo de lixo que tinha ali eu brincando no meio da grama com os amigos sozinho achei aí levei para casa mostrei para meu pai minha mãe meu pai pegou aí depois ele apareceu com dinheiro em casa então acredito que talvez ele tenha até vendido ou seja passado o perigo da nossa mão para mão de uma outra pessoa sim a favela tem muitas histórias e personagens tem os que vivem rodeados pela violência os que lutam para sair de lá e os que alcançaram a fama e também tem aqueles é claro que ficaram pelo caminho tem amigos que jogava futebol futebol com você no início não conseguiram seguir a carreira e vários às vezes uns já até se foram outros são umas demólogas outros estão na bebida tive vários amigos que já se foram que jogavam muito mais que eu não tinha maior oportunidade que eu tive eu não teve um pai igual eu moro quem mora na favela tem pouca ou nenhuma chance por isso não pode desperdiçar as oportunidades totinha e rafinha são amigos de elias desde a infância eles perderam sua chance e hoje assistem o sucesso das arquibancadas o time seu time está entrando em campo lá qual a emoção mano de ver o seu parceiro da antiga agora no corinthians jogando profissional sendo reconhecido a emoção é muito grande muita emoção e eu tenho o maior orgulho de ter um amigo que nem ele e que nem a família dele que é tudo pessoas unidas por que que vocês não seguiram carreira eu tive um problema que depois do falecimento do meu pai aí eu comecei a enxagerar muito no alto e parei de jogar bola e não consegui mais se exercer no futebol e eu tô sabendo que o elias ele já se dispôs a pagar um tratamento pra você e por que que você não tá com essa atitude e você é aqui eu fui bebido até também há pouso tempo lá até droga também por isso que eu tosse por aquele projeto dele já vai tirar mais o foco das drogas que já vai tirar mais o incentivo para as crianças passa pela sua cabeça o fato de que você poderia estar ali jogando com o elias? acho que é, acho que eu tô na minha cabeça do cinto então eu espero que você, espero que você faça isso só eu mesmo pra mudar ele porque qualquer pessoa que chegar pra vocês e disser que não vai dar certo vocês tem a prova viva de que essa pessoa tá errada uma pessoa que comeu o que vocês comeu, comeram, bebeu o que vocês beberam andou pelas mesmas ruas que vocês andam só exemplo, ele só tá sendo exemplo até agora, só exemplo pra todo mundo Elias, MV Bill e a galera do bonde do canguru são exemplos que provam que é possível vencer mesmo com todas as dificuldades basta ter perseverança e saber escolher o caminho certo então gente, estamos indo para o show que é aonde? no top show primeiro e depois no batucão quantas pessoas vocês acham que vai ter lá no top show? no top show deve ter aproximadamente 1.500 pessoas, 12 mil pessoas nossa, é muita gente a gente tem baile de favela, baile de periferia, né? sempre é bom vocês estão nervosos, não? não, nervosos não, a gente tá acostumado a ficar tranquilo, de boa deixa ela no camarão e a gente tomar um negocinho que deixa animado, né? e vem cá, essa galera que tá aqui na van, quem são? ah, isso aqui é o DJ Guga, DJ nosso, aquele Léo Safinho sempre com a gente aí, Dudu do Grau nosso parceiro Ney ali o outro ali no canto é o Juliano, esse aqui é o Rodrigo e vocês sempre levam os amigos assim? deixa eles levar, né? que eles sempre apoiaram a gente desde o começo então a gente tem que dar aquele apoio pra eles também, né? tem umas motos seguindo a gente, quem são essas pessoas? esses caras aí são os nossos parceiros da quebrada, né? os parceiros da quebrada, sempre escutando a gente, aí até o show, né? ah, é? nosso parceiro Cheiroso e Ursão, que tá sempre com nós aí também Cheiroso e Ursão? Cheiroso e Ursão olha o nosso outro carro lá, ó tô chegando no show hoje hoje eu vou esculachar, hein? ó lá, ó os moleque do show aí que sempre acompanha a gente aí, ó e eu sou homem assim que acompanha vocês? não, tem muitas mulheres que vêm com nós também muitas mulheres mesmo, né? e elas têm medo de câmera? Por que elas não estão aqui? elas não estão aqui por que vocês sabem, né? no meio de tanto homem acaba rolando uns alguns imprevistos é que a gente preferiu ficar sozinha porque quando nós tá com as meninas aqui nós só pode pegar uma que é elas aí quando nós tá sozinha, nós pode pegar assim, né? e aí e aí e aí e aí